Para quem quer fazer compras com mais liberdade e sem anuidade, o Cartão Inter é uma boa escolha. Quer saber mais sobre ele? Então fique ligado no vídeo de hoje. O Cartão Inter proporciona a comodidade de não ter que ir ao banco para movimentar sua conta ou solicitar o cartão. O melhor está em não ter que pagar taxas. É tudo de graça e com serviços ilimitados. Você pode fazer compras dentro e fora do país, além de efetuar o pagamento por contato. Basta encostar o cartão na maquininha. Os saques também são gratuitos na Rede Banco 24 horas e suas compras se transformam em pontos no programa Surpreenda da Mastercard. É importante lembrar que a aprovação do cartão está sujeita à análise. Fique atento também à renda mínima exigida. Gostou de saber mais do cartão de crédito Inter? Bem legal poder fazer suas compras sem gastar mais por isso. Caso ainda tenha alguma dúvida, é só mandar para a gente. Se inscreva em nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho